Cara, antes de começar o vídeo eu vou ter que puxar a vinheta aqui porque o cara que fez minha vinheta vai ficar muito triste quando puxar Então, antes de começar aqui, ó Puxa a vinheta! Hei, amigos, tudo bom? Eu vim falar sobre medos da infância Sim, medos da infância Meus pais falavam coisas que me botavam medo Ai, virou galinha Tipo o homem do saco, eu tinha muito medo do homem do saco, sim Já teve uma vez que eles falaram o seguinte Mano, posso sair com meus amigos? Pode! Epa! Mas o homem do saco vai te pegar Quando ela falava isso, eu morria de medo O pior era quando ela falava que o homem do saco ia fazer sabão de mim Eu ficava pensando, como será que ele vai fazer sabão de mim? Ai, eu pensei que... Não, deixa Meu outro maior medo era o de escuro Sim, escuro Mas eu lembro uma vez, eu falei com o meu pai Eu tinha medo de escuro ainda, mas eu pensava que não tinha Aí eu falei, pai, eu não tenho mais medo de escuro Nisso ele apagou todas as luzes E mano, eu fiquei muito, 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 muito medo Nossa Falei muito, mas enfim, eu fiquei com muito medo dele apagar as luzes Ele apagou tudo e nisso Haha, pai, agora eu não tenho mais medo de escuro Pai, ligar a luz, pai, por favor Hum, não tem medo de escuro não, né? Ai, galera, eu voltei aqui Como é que eu voltei, mas eu não tô fazendo esse vídeo picado Que, meu Deus, todo dia eu faço um pedaço Seguinte Depois disso tudo, meu maior sonho era ficar sozinha em casa, mano E nisso eu me arrependi pra caramba Primeira vez que eu fiquei sozinha Não é possível, mano O telhado era muito alto ali em casa E tinha alguém pisando lá, mano Porque toda hora eu escutava algum barulho na minha casa Eu ficava com medo do meu ouvido Mano, não era nada no fim das contas, sabe? Minha mãe chegava em casa Eu pegava e ficava averiguando Lá no telhado o que tinha acontecido Mas, mano, fazia muito barulho Se ligue, era mais ou menos desse jeito Meu Deus, alguma coisa caiu aqui em casa Ai, meu Deus, a lâmpada estourou, não é possível O que que aconteceu? Eu escutei Mano, e por fim das contas não era nada Era só barulho mesmo E por fim eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Pra vocês o vídeo deve ter ficado uns dois minutos mais ou menos O Sra.M. ficou umas duas, três horas Então demorou pra tirar, demorou pra gravar Demorou pra fazer as cenas Então deixa o seu like Muito obrigada a todos que assistiram até o final Deixa o like e fui!